E hoje é mais um dia de luta, de trabalho, de estudo e como você está em termos de alma, como você está em termos de carência, de problema, nós queremos te dizer que o Despertar está aqui exatamente para melhorar o seu dia, para melhorar o seu ânimo. A nossa rubrica existe e está aqui exatamente para lembrar para você que todas as coisas passam, é só você acreditar e confiar em Deus. E está no ar a rubrica Vencedores com a nossa querida missionária Miclina Valentim. Olá, seja bem-vinda e sinta-se à vontade. Muito obrigada, irmã Nilda, mais uma vez, para me convidar no programa Despertar. Hoje tem história para contar de uma mulher que superou-se da dificuldade. Essa mulher bebia e não tinha dias para voltar em casa, por causa da bebida. E ela tinha filhos. O caminho que ela tinha escolhido é um caminho muito errado. Só fazia sofrer a família, só fazia sofrer os próprios filhos. Foi andando tempo e tempo com essa vida. E ela tinha casado. Quando ela se casou, por causa da bebida, acabou estragando o seu lar. Mas num dia apareceu uma pessoa e lhe disse, Você vai continuar com essa vida bebendo e fazendo sofrer a tua família, os teus filhos. Qual a educação que você vai dar para os teus filhos? Aí essa mulher meteu a mão na cabeça. Disse, essa vida que eu levo é uma vida muito errada. E aí essa mulher conheceu Jesus. E quando conheceu Jesus, deixou de beber. Já não faz mais confusão. Porque cada vez que ela bebia, fazia muita confusão. Hoje vive no interior com seu esposo, com seus filhos. Hoje é um exemplo de superação. E quando vê os outros também que bebem, ela fala assim, Não bebe mais, porque a bebida destrói. Então você que está em casa, não se feche. Luta. Vai contra os teus sonhos. Não desista dos teus sonhos. Porque não tem problema que não tem fim. Todo problema tem fim. Mas com a ajuda de Deus. E agradecer o seu amor A tua cruz me deu uma nova chance Hoje já não sou o que eu era antes Contigo eu posso sonhar Pois sei que não irás falhar No teu sangue tenho a liberdade Agora eu digo que sou feliz de verdade Nada vai me separar Pra sempre do seu lado eu vou E agora o que posso fazer Nem que eu viva mil anos Poderei agradecer O seu amor O seu amor E agora o que posso dizer Esse amor me constrange Eu vou é me render Ao seu amor Ao seu amor A tua cruz me deu uma nova chance Hoje já não sou o que eu era antes Contigo eu posso sonhar Pois sei que não irás falhar No teu sangue No teu sangue tenho a liberdade Agora eu digo que sou feliz de verdade Nada vai me separar Pra sempre do seu lado eu vou estar Teu sangue me comprou Teu amor me salvou Livre eu sou Livre eu sou